é muito bom muito bom senhoras e senhores um dia flex vou fazer um vídeo aqui olha só que interessante estradinha mas aqui tá acabando agora essa aqui pequeno samurai já tá agarrado na orelha tá acabando de fazer a conferência da conferência ali certo conferindo os níveis essa tá pronta nós vamos levar ali na loja dia de para brisa para trocar para o cliente para brisa olha lá ele falou depois da revisão pronta vocês levem para mim e vocês levem para mim ali na loja para brisa eu mostrar olha você se a trinca apareceu no vídeo olha aqui ó olha aí o motor protocolizado cliente pediu a lavagem do motor olha aí beleza nem e aqui ó montana olha só que legal montana revisão de montana e Hilux Flex eu vou mostrar para vocês um vídeo já um top agora aqui montana Hilux Flex aquela estradinha tá pronta beleza então comparar esse vamos começar esse bebê a flex puxa vinheta senhoras e senhores saltações aqui que eu falo leandetão falamos direto da gato mecânica 4x4 de sinopis do mato grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de quebra e desclasse a seu canal preferido seu canal número um assista ao vídeo e fique fã e muito bem como vocês estão vendo um dia flex aquela estradinha que você viu no começo do começo fez uma visão brutal dela acho que até apareceu no outro vídeo aí mas de qualquer maneira tá pronto e já saiu e hoje aqui disparei uma Hilux Flex e uma montana fazendo revisão brutal essa é retentor do diferencial do Vila daqui dianteiro beleza mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês o serviço ao barulho olha o barulho ali olha o barulho ele montando móvel ali sabia não Hilux Flex uma caminhonete que está sendo bem valorizada no mercado neste tempo em que estamos passando agora devido ao aumento do teor de biodiesel no diesel como é flex vai bem porque mesmo que a gasolina aumente para aumentar 35% de etanol que vai aumentar estamos no Brasil ainda assim é flex é preparada para este uso não é mesmo e aqui vocês estão vendo ela recebeu um tratamento aqui de limpeza aqui na frente tirou o radiador fora lavar o radiador vamos trocar o retentor do velho é branquinho dianteiro então vamos fazer esse talento na frente da caminhonete certo e aqui na 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 montana também olhe a revisão já começou olha lá bomba do hidráulico nova e sendo instalado aqui é parte de coletores agarrado na na orelha essa montana 80 mil quilômetros certo ela é 2020 80 mil quilômetros e os pneus já estão no protocolo de balanceamento olha aí então tá marrom por fora então é que o cliente pediu para virar na um pneu na roda o pneu o pneu foi virado na roda e a lá pequeno samurai tá fazendo o samurai aquele pneu na roda né falou né e vai virar só aquele e vai ficar um pneu com as letras branca para frente para para dentro ele falou o que aí então tá o cliente pediu para virar um pneu na roda então esse que tem a uma letrinha branca ó vai ficar uma letra branca para dentro bom cada um sabe do seu gosto esse aqui também e vai colocar para dentro isso agora tá balanceando lavou certo lavou aqueles dois vão ser montados aqueles dois vão ser montados na lá na caminhonete virado bom cliente sabe o que que é beleza então a montana e uma Hilux Flex fazendo revisão aliás a montana revisão e eu quero que esse serviço localizado ali e olha que que descobriu aqui nesta Hilux Flex eu ver se eu vou mostrar para você daqui a pouco a olha ali eu vou mostrar já já para o melhorar mexe aqui para nós a cada direção aqui olha isso é o senhor isso olha isso aqui e olha só me dá uma mostra para gente aqui e ver se pode um negócio desse a caixa de direção soltou no meio soltou frouxou frouxou no meio aí vamos fazer o que agora a gente vai pegar vai passar isso para o cliente essa caixa tem que trocar agora trocar o óleo trocar a caixa e bomba e vamos esperar que não dê problema nessa bomba da caminhonete porque que tá trabalhando a bomba que geralmente quando você troca o ideal sempre trocar o casal caixa e bomba algum veículo esse caso aqui não é a caixa que rompeu ali talvez a bomba não precisa trocar vamos deixar avisado e fazer essa troca e caixa e bomba ali beleza seus senhores então é isso aí então Hilux Flex e esse essa essa lavagem na frente que vocês viram aquela higienização do painel frontal ali faz o seguinte confere um clipe do serviço agora então eu só lhe digo uma coisa e é o que eu não lhe diga nada então e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Reservatório do hidráulico da Montana. Olha o talento que fica após o protocolo águia. Olha lá. Então tá aqui, ó. Trocou a bomba do hidráulico, certo? E pra trocar a bomba tem que tirar toda essa parafinália atrás aqui. E aqui o reservatório do hidráulico. Já foi higienizado, foi lavado. Já foi lavado com óleo. Tá tudo prontinho. Olha lá. Aqui tá o segredo, aqui tá o segredo da durabilidade. E aí nós tentou, falou pro cliente, vamos lavar o carro. Ele falou, não, eu preciso do carro pra hoje. Preciso do carro pra hoje, ainda precisa mexer na roda lá do desempenar e não ia dar tempo. Então, tá aí, senhoras e senhores, beleza? E nessa Hilux Flex, olha o radiador dela aqui. Olha o radiador. Como é que sai? Vai ser lavado. Protocolizado. Tendo essa pedrinha aqui, ó. Essa pedrinha aqui, ó. Ela fica ali, ó. Se ela entrar aqui atrás, ó. Se ela fosse um pouquinho maior e entrasse aqui por trás. Ela ia ficar ali, rustindo ali, ó. Ficar rustindo ali e furar o radiador. Isso já aconteceu aqui, já. Já tem até vídeo de Hilux com uma pedrinha dessa no cantinho ali, que furou. Se eu achar esse vídeo, eu coloco o card dele na tela agora aí, pra você assistir esse vídeo. De uma pedrinha que furou o radiador de uma Hilux. Olha lá a sujeira. Beleza? Vocês escutaram o milionário aí, né? Então, olha lá. O defletor, como é que sai. Vai ser tudo limpo agora, certo? Vamos ver se esqueceu de tudo desse carro aí, isso aqui. Isso aqui é dele também? É dele. Também. Olha isso aqui, senhor e senhora. Impressionante, né? Então, gente. Troca o reservatório. Ah, manda lavar, gente. Lavar. Dá pra trocar. Não é caro, cara. Não é caro. E nesses cantinhos aqui, ó. Nesses cantinhos. Vai que se lava, vai ficar sempre uma sujeirinha no cantinho desse. Aí você lava, essa sujeirinha solta e contamina o sistema. Vamos fazer uma limpeza no sistema do radiador. Daquela carrada na orelha. Certo? Eu sei que o Zé Frisinho vai falar da sujeira dos carros. Eu sei. Senhoras e senhores, não tem como. Esse carro aqui veio único e exclusivamente pra mexer nesse retentor que ele vai viajar amanhã ou depois de amanhã. Agora já surgiu a casa direção. Já pensou se lava? Só chega de tarde. A trovada, por exemplo, hoje mesmo. A trovada tá lavando. Vai chegar depois do almoço. Assim que ela chega aqui, eu mostro como é que ela... Daquela viagem de Cuiabá, tô lavando ela hoje. Olha aí. Porque eu tô lavando o policia e ele tava me pegando só o polimento e tal. E tava sem lavador. E aí, por fim, pegou a caminhete pra lavar hoje. Vai polir ela também. Encerar? Polir não. Encerar. Eu sempre gosto de encerar. A caminhete uma vez por mês. Certo? Tem umas fotos da garbosa. Encerando as garbosas lá em casa. Olha lá. E aí, eu escrevi a foto da tela. Então, faça isso. Vem com a caminhete. Manda lavar. Vem lavar. E você tem criança em casa? De vez em quando. Manda dar um... Pega um sabadão, domingão. Não interessa. Um dia de folga. E dá uma encerada todo mundo junto. Pega uns guaranazinhos, igual você viu na vida aí. Com a música pra tocar. E vamos dar aquela encerada no carro. Fazer como é a família. Momento de famílias como esse. Beleza? A trovada como nós estamos sem tempo, graças a Deus. É uma encerada no lavador. Eu tô fazendo aula de teologia. Tô dando aula, graças a Deus, de teologia no sábado, meio-dia. Só que a aula é duas horas de duração. Mas eu faço a semana inteira preparando a aula. Aí eu preparo a aula. Eu tenho que editar vídeo. Tenho que gravar vídeo. Tenho que fazer live. Tenho que cuidar da empresa. Esse tempo tá corrido. Meus vídeos tão até acabando. Meus vídeos. Meus vídeos tão acabando que eu tava fazendo as aulas aqui. Aproveitando o tempo aqui. Que a noite eu tava editando os vídeos. Os vídeos de sabadão. Por exemplo. Vídeo de sabadão com... Passadão. Vídeo de sabadão com a bardau. Foi uma hora e quarenta minutos de vídeo, se eu não me engano. Poxa, uma hora e quarenta minutos dá trabalho pra editar. Esse vídeo aqui, ó. Neste vídeo aí. Vai ver que trabalha o que deu naquele vídeo. E aí... Vai ficando sem tempo. Mas tamo agarrado na orelha. E todo mundo junto misturado. Beleza? Então faça isso. Dá uma encerada na caminhonete uma vez por mês. Se Hilux for branca aí. Mais importante ainda encerar uma vez por mês. Uma polida cada seis meses. E uma encerada é obrigatória em Hilux branca. Tá bom? Então tá lá. E aqui, ó. Tem um vídeo passando de Naga que eu mostrei com mais detalhes. Mas hoje estamos colocando ali, ó. O balcão que eu falei pra vocês. Que a gente ia botar aqui pra organizar. Tava muito... Aqui tava muito improvisado. E agora vai ficar, ó. Style sensacional. Olha aí. Certo? Eu aprendi lá na High Torque Kaisen. Netão, você imitou a DG? Não. Eu não imitei o meu amigo DG. Eu aprendi com ele. Fazer um móvel aqui, ó. Só pra guardar as ferramentas originais aqui. Aí vamos aproveitar. Vamos limpar todas as ferramentas. Organizar tudo de volta aqui. Acho que eu vou dar... Acho não. Vou dar uma pintada nessas paredes aqui. Enfim. Vamos dar uma organizada aqui na sala de montagem. Aqui que é a sala de montagem 1. Olha só a bagunça que ficou. Nós tiramos tudo aquilo que tava aqui. E distribuiu aqui nas... 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 E depois vamos limpar tudo pra voltar pro lugar. Beleza? Eita aí, hein. Rapaz, esses dias de correria santa, que você tem várias coisas para resolver. Como, por exemplo, os detalhes da montagem ali, ó. Eu vou ter que botar um espelho preto ali, né? Colocar um espelho... Olha... Não, vocês estão vendo lá? O reforço do negócio? Vocês estão vendo que não é brinquedo? É murchiço! Vocês estão vendo que é tudo murchiço? Olha aí. Colocar um espelho preto. O espelho é esse acabamento aqui, né? Acho que preto vai ficar melhor, não vai? Não, ou branco mesmo. Acho que branco. Pra dar destaque, né? Dar uma limpada nele depois de pronto. É isso aí, senhoras e senhores. Voltando a falar dos serviços. Olha lá. Corrêa motriz nova. Radiador devidamente limpo. Lavado, higienizado. E trocou o retentor do virabrequim dianteiro, senhores e senhores. Eu esqueci de mostrar. O cliente, ator, joga a troca da caixa? Ainda não. Então, vamos esperar a troca da caixa aqui, seus senhores. Tirou a polia, né? E eram as 11, 10 e meia, 11 horas da manhã. Tirou a polia fora. E... E aí eu esqueci de filmar, fui buscar o mig, cheguei agora, tá vendo uns detalhes ali do negócio e tá montado à frente já. É assim, pô, mas... Quando o cliente chegar em casa, é aquilo que eu falo pra vocês. Ele bate o olho e vê aonde a gente mexeu. Vai bater o olho e vai ver aonde a gente mexeu. Aí onde a gente não mexeu, paciência, né? Aqui tá o... A montana. Trocando, isso aqui é a bucha famosa, a bucha asa de morcego, né? É. Bucha asa de morcego, senhoras e senhores. Trocando as buchas asa de morcego, senhoras e senhores, fazendo uma geralzaça. Geralzaça não, uma revisão boa, uma revisão boa. A trovoada chegando, eu tive que fazer ele ir dali e voltar de novo, só pra mim ver ela voltando, chegando. Dá uma olhada nisso aqui, senhoras e senhores. Ó o Renatão aí, ó. Põe no tanque da hora de trovoada, sei lá. Não, dá uma olhada no padrão da trovoada. Eu falei assim, não, vou filmar ela. Esse balé. Esse balé da trovoada. Eu falei, rapaz, eu falei que hoje tava lavando, né? Então ela lavou. Olha lá. Lavou, inserou. Não. Olha, que é isso, filho. Não estão projetos aí, ó. Quem quer uma ação da trovada? Fala na minha. Quem vai querer uma ação da trovada no canal? Quem vai querer? E aí? Acabou de chegar do Spa. Olha isso. Ó, esse adesivo aqui, ó. Ficou legal pra caramba, né? Mas como eu vou descascar aqui, ó. Por causa que quando ligou o limpador, descascou ali, ó. Vou ter que dar um jeito dele. Mas é isso aí, ó. Vamos lá. Ah, e outra coisa, o ano, como eu disse pra vocês. Eu quero a SW4 entre os anos 2009 e 10 ou 14 e 15. Que é o caso aqui, 9 e 10. Só faltou ser cinza. Se fosse cinza, eu acho que eu até me esforçava e ficava com ela. Eu disse pra vocês, eu quero uma cinza ou cinza ou preto ou prata. Então, de cores, essa que era a terceira opção de cor pra linto. Pra, no meu gosto de cores, essa é a terceira opção. Pra você, talvez, uma prata seja a primeira opção. Então, pra mim, não. Eu vou buscar ainda. Uma SW4 cinza. 2009 ou 2010. Ou 14 e 15. Alright! Esse meu inglês é fantástico, né? Senhoras e senhores, vamos registrar aqui. O cliente não quis trocar a caixa de direção, tá? Essa folga é absurda. Olha ali, mexe ali na folga de novo, por favor. Ih, ele já colocou pediatra aqui já. Olha lá. A caixa de direção está solta, solta. Não quis mexer. Certo. Vai ser desse jeito aí. Consegue mexer aqui? É ruim, né? Tá com pediatra já. Mas, enfim, vocês estão vendo? A caixa de direção ficou aí. O Leonardo tá com o carro funcionando. Que trocou, lavou o radiador, mexeu no aditivo. Esse cubo aqui também tá com problema. Mas não quer mexer, não podemos mexer, né, senhoras e senhores? Cada um sabe exatamente o que faz com o seu veículo. Aqui, estamos fazendo uma limpeza nesse sistema de arrefecimento. Colocou limpa o radiador. Vamos fazer aquelas etapas lá do... Igual que temos no dissenso, daquela limpadona. Certo, vai abartecendo aqui, trocando ali. A gente tem as manhas. Então, tem que comprar uma máquina, então. Não precisa. Vamos pensar nisso. Não precisa, não precisa. Olha lá. Tem as manhas profissionais aqui, ó. As manhas profissionais estão aí, ó. Elas aí, ó. Beleza? É isso aí. Não quis trocar, senhoras e senhores. Fazer o quê? Não tem jeito. É. Tá bom. Então, um dia flex na área automecânica. Estamos aqui, senhoras e senhores, terminando com esta montana. Neto, nós temos que mostrar mais vídeos de carro baixo. Pois é. Às vezes não dá, né, gente? E vocês, às vezes, também não gostam muito de vídeo de carro baixo. Mas vamos lá. Não foi feito, vocês acompanharam. Olha, o cliente chega em casa. O legal de ter o vídeo, o motor sujo, assim, O cliente abriu o capu e ele vê o nosso serviço, né? Na hora. Reservatório novo. Aditivo colocado. Reservatório da direção lavado, colocado no lugar. Bobinas trocadas, NGK. Cabo de vela, vela. Bomba do hidráulico. Bomba do hidráulico. Pneu balanceado. No protocolo Águia. Essa roda, se não me engano, foi essa roda que foi levou para fazer um serviço de desempenho de roda. Também está pronto. Fizemos aqui uma revisão nesta montana. Nesta montana de uso militar. De uso brutal. Olha aí. É que nem dá água. Dá o adesivo sujo aí. Então está aí, senhoras e senhores. Gostaram desse vídeo flex? A Hilux, como vocês viram, o cliente não quis trocar a caixa de direção, certo? Não quis trocar a caixa de direção e a gente não pode fazer nada. Cada um sabe exatamente do seu valor, do seu bolso e de tudo, certo? Não podemos obrigar ninguém a nada. O que a gente faz, certo? A gente deixa nesse padrão de serviço aí. É o que você quer para o seu veículo? É o que você entende que o seu veículo merece? Faça um orçamento com o lucro sem compromisso. E digo mais. Então, se eles mexem com montana, com carro baixo, a gente já explica em outros vídeos. Nosso foco é caminhonete, certo? 80, 90% dos nossos clientes é caminhonete. Claro que a gente mexe. Isso aqui é carro de fazenda. Se o dono da caminhonete, a esposa, a fazenda tem um veículo baixo, a gente vai fazer a visão para ele. Mas a gente não pega carro baixo que vem aqui sem a gente conhecer. Ou por indicação. Mas eu prefiro não mexer. Cada um no seu quadrado, né, gente? É um modelo de negócio, gente. É o nosso modelo de negócio. A gente não tem limite de ano, mas tem limite de categoria de veículo, certo? Um limite maleável. Um limite que, dependendo se é cliente, a gente atende. Porque a gente não atende carro, né? A gente atende pessoas. E cliente nosso não são carros, são pessoas. Portanto, existem isso aí, beleza? Por que eu estou vendo isso? Porque de vez em quando vem uns chatonidos, uns mal-vindos, querem fazer orçamento de Renault, Spin, de outros veículos baixos. A gente fala, não, eu não trabalho carro baixo. Ah, mas eu vi num vídeo. Aí dá pressão que é uma coisa pessoal com ele. Eu nem sei quem é a pessoa, gente. O mundo está doente, né? O mundo está doente. Eu nem sei quem é a pessoa. Ele já põe na cabeça que eu tenho alguma coisa contra ele. Que absurdo, cara. Por isso que eu tenho que falar essas coisas quando tem aqui dos baixos aqui. Tranquilo? Gostou? Eu falei do móvel novo pra vocês nesse vídeo aqui. Acho que eu mostrei, né? Vocês querem lá ver como é que está ficando? Ainda não está montado. Falei ou não falei? Móvel novo. Parece uma nova onda ali. Deixa eu terminar esse vídeo. Chega num S10 ali. Olha aí. Não sei se eu tinha mostrado ainda. Aqui tinha uma torneira. Aí a gente passou ela pro lado de lá. Certo? Passou ela pro lado de lá. Por quê? Pra não molhar o móvel novo, né? Passamos ela pra cá. Vamos pintar tudo isso aqui. Depois que acertar tudo, eu vou dar um monte de tinta dentro desse... Aqui da sala de montagem. Olha aí. Toda a ordem é precedida pelo caos, né? Olha o caos que está aqui. Aí quando acabar a instalação, a gente vai montar... As ferramentas dos seus devidos lugares. Beleza, senhoras e senhores? Gostaram aí? De móvel novo do oficina? Águia auto mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ia que lha braço. O cliente chegou ali, tá me olhando. Deve ser do canal. Vamos lá ver? Essa ideia zona nova ali. Até achei que fosse da nova zona, parece, né? Não é não, né? Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri